Olá, hoje vamos conhecer formas de entrar e criar reuniões no Google Meet, que podem ser utilizadas como suporte para atividades no Google Classroom. Toda turma no Google Classroom conta com um link para uma sala de videoconferência do Meet. O link para essa sala fica na capa do nosso mural, abaixo do código da turma, e pode ser deixado visível ou invisível para os alunos. Para alterar essa configuração, clicamos na engrenagem no canto superior direito e, em seguida, na configuração geral, permitimos ou não que o link do Meet esteja visível para os alunos. Podemos também copiar ou redefinir esse link, se necessário. Também é possível criar salas de reunião do Meet no Google Agenda. Ao criar ou editar no evento, clicamos no botão Adicionar Videoconferência do Google Meet. Esse recurso pode ser utilizado, por exemplo, para criar salas de reuniões para os grupos de trabalho. Com o link de uma videoconferência copiado, voltamos para a sala do Google Classroom e, na aba Atividades, a segunda opção do menu superior, clicamos em Criar, em seguida em Material, e, no botão no canto inferior esquerdo, selecionamos Link e colamos o link dessa videoconferência. Definimos o restante da sala de reunião, como título, descrição e tópico, e, em seguida, postamos. Agora, essa sala de reunião já está disponível para os alunos da turma. Também é possível criar uma sala de reunião diretamente na página inicial do Google Meet. Clicando no botão Iniciar ou Participar de uma Reunião, podemos escolher um nome para a sala ou deixar esse campo em branco. Na tela de entrada da reunião, é disponibilizado um link que pode ser copiado e compartilhado na sala de aula, assim como foi feito com o link do Google Agenda ou enviado pelo Google Chat. Para entrar em uma reunião que já tenha sido criada, também temos mais de uma opção. Podemos utilizar o link para entrar na reunião clicando ou copiando e colando na barra de endereço do navegador. Se estivermos no Google Agenda, acima do link podemos clicar no botão Entrar com o Google Meet. Recebendo um código de sala, é possível acessar a videoconferência a partir do Google Meet. Na caixa de texto Iniciar ou Participar de uma Reunião, colamos o código recebido para entrar em uma sala. Quando clicamos no link ou utilizamos o código de acesso, ainda não estamos participando de uma reunião. Nessa tela inicial, podemos conferir o nome ou o código da reunião e quem já está participando dela. É recomendado que você entre na reunião com a câmera e o microfone desligados. Para isso, clicamos nos ícones de câmera e microfone no centro da visualização, deixando desativado, em vermelho. Clicando nos três pontos no canto inferior direito da janela de prévia da sua câmera, podemos configurar o nosso dispositivo de áudio e a câmera se for necessário. Quando estiver tudo certo, clicamos em Participar agora para entrar na reunião. Também podemos entrar na reunião com uma apresentação da nossa tela. Clicando em Apresentar, podemos escolher se vamos apresentar uma aba do nosso navegador, a tela inteira ou a janela de algum programa que estejamos utilizando. Quando você participa para apresentar, as pessoas que estão na reunião verão apenas a janela do seu computador. Nenhum áudio ou vídeo é enviado nem recebido. Para enviar anexos para uma reunião no Google Meet, temos duas opções. Na primeira delas, vamos acrescentar o anexo no momento da criação ou da edição do evento no Google Agenda. Após adicionar a videoconferência do Google Meet em um evento no Google Agenda, selecionamos Adicionar anexos e então procuramos algum arquivo no nosso Google Drive ou fazemos o upload de arquivo do nosso computador. O anexo enviado pelo Google Agenda vai ficar disponível durante a nossa reunião. Para o envio de arquivos durante uma reunião, nós podemos utilizar o Google Chat, deixando aberto em uma outra aba. No Google Chat, nós também podemos enviar arquivos do nosso computador ou que estejam no nosso Google Drive. Também é possível colar algum print da nossa tela ou uma imagem pesquisada no Google Imagens. Que tal experimentar a criação de uma sala de reunião no Google Meet? Espero você no próximo vídeo!